Oi, eu sou Sara. Oi, eu sou Vilma. Bem-vindos ao canal Sara Menezes. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Já vai deixando o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e... Vai se dar o vídeo com todo mundo. Exatamente. Vem brincar com a mamãe Vilma e com Sara Menezes. Vamos encontrar os personagens do Divertidamente. Só que agora eles estão mais divertidamente. Estão mais coloridos. Já tem uns aí embaixo e outros aqui. Nós vamos ter que acertar a ordem que está aí. A produção vai misturar. Sara, você começa. Vai lá. Tem algum certo aqui? Deixa o papai pegar. Pega, papai. Algum certo? Tem um certo. Tem um certo, Sara. Ah, eu não falo. Não, se falar é fácil, né? Tinha dois certos. Tinha dois certos. É, eu não tinha olhado direito. Se você mudar as pedras, fica dois certos. Volte de novo. Volte de novo. É que eu não tinha percebido. Dois certos. Dois certos. Mexe cá pra ver. Agora eu tenho quatro certos. Esses dois estão certos. Eu acho que esses dois estão certos. Vagunçou tudo. Volta. Eu acho que esses quatro estão certos. Não sei. Vagunçou. Vagunçou? Eita, não, Sara. Não, Sara. Quatro certos. Quatro certos, é isso? Quatro certos. Sara acertou tudo já. Já? Já. Como é que pode, já? Pronto. Vira novamente. Papai vai virar pra mamãe. Depois desse tem mais brincadeiras e fique aí. Pessoal, segue Sara no Instagram. Conte aí pra mim se vocês já assistiram o último vídeo que a gente fez. Pintando uma árvore. Gigante. Uma árvore muito gigante. Foi muito legal. Minha vez. Vamos lá. Já pensou se eu acerto tudo uma vez só? É minha vez. Eu não tô com a cor. Não, eu que tenho que colocar. Mas na minha vez ficou. Não. Eu só segurei o que tinha caído. Um certo. Pronto. Deixa eu ir. Vamos lá, Sara. Tudo errado. Tudo errado. Então, ou é o raiva ou é a nojinha. Um certo. Um certo. É o raiva. Tenho certeza. Um certo. Ai, não certo. Não é muita. Vamos lá. Alegria. Dois certos. Eita, dois certos. Vamos ver. Ou é a alegria ou é o medo. Um certo. Pronto. É o medo. Com certeza. E aí? Dois certos. Dois certos. É o medo. É o medo e o raiva. Dois certos. Dois certos. Vamos lá. Dois certos. Dois certos. Dois certos. Vamos. Mudar a alegria. Calma. Já mudei a alegria do lugar. Um certo. Um certo. Você tirou o medo. Tirei o medo do lugar. Ah, é. O medo estava certo. Dois certos. O medo está certo. Vamos botar a alegria para cá. Não. Três certos. Três certos. É a alegria ou é o nojinho? Quatro certos. Quatro certos. Então. Quatro certos. Deixa eu ver. Um. Dois. Três. Quatro. Ai. Não. Um. Esse está certo. Um. Dois. Viu o que é esse? É isso. É isso. Tá certo. Esse aqui. Acertou. Agora a Sara foi mais rápida. Sara foi mais rápida. Sara. Bate. Agora a gente. Vai mais uma rodada. Ou já vamos para o jogo da memória? Vamos para o jogo da memória. Vamos para o jogo da memória. A gente já. Estamos de volta. Agora com o jogo da memória. O papai já. Organizou. Misturou. Misturou. E a sorte está lançada. Quem será que vai sair? No primeiro Sara. Sara foi mais rápida do que mamãe. Sara. Tem quantas cartas? Quatro. Oito. Doze cartinhas. Você começa. Procure. Personagens do Deverida Mente. A tristeza. A tristeza. A inveja. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tristeza. Que coisa mais linda. É duas vezes. Você tem que acertar. Eu acertei uma. Aí eu vou outra. Se eu errar. Já para. Aí você vai. A timidez. A timidez. Puxa vida. A tristeza. Olha. Não acredito pessoal. Quem será que vai sair? O tédio. Onde será que o outro tédio está? Hein? Pense Sara. Pense Sara. Não. 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 A nostalgia. Deixa eu ver. Eu abri aqui embaixo. A Riley. A Riley. Hum. Vou ver aqui. A nostalgia. Eu estou posta, posta, posta. Assim não vale, né? Toda hora. Eu dou ponto a Sara, pessoal. Não vale. Ai, ai, ai. É muito fácil, né? Assim. Assim todo mundo ganha essa brincadeira. A timidez. Você abriu listando a timidez. A mesma carta que você abriu. Eu esqueci. Né? Sara está com dois pares. Eu só estou com um. Eu falei, foi. Ah, vai. A timidez. A timidez. Yes! A timidez, pessoal. Já deixou o like aqui no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Comenta! Isso ajuda muito. Ajuda bastante. Minha vez. Eita, agora um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, Riley. Significa que eu vou acertar onde está o tédio. Acertei. Sara, você tem quantos pares? Porque eu tenho um, dois pares, três pares e quatro pares. Nessa rodada, a mamãe ganhou. Está empate. Era para eu ganhar. Mas eu ganhei. Não. Deixa eu ver. Olha, mas está empate. Você ganhou. Ela acertou a timidez. A inveja. Aham. A Riley. E o tédio. E o tédio. Para acertei a tristeza. E a nostalgia. E esse foi o vídeo de hoje. Nós esperamos que vocês gostem. Se gostou, faz o que, manhinha? Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com todo mundo. Porque tudo isso é de graça. Beijos. Fique com Deus. Já já a gente volta com mais vídeos, viu? Cheiro. Tchau. Tchau. Tchau.